Salve galera, estou de volta aqui com mais um vídeo e esse vídeo é um vídeo insano, é um vídeo de um glitch solo que o pessoal do canal estava pedindo muitos inscritos, estava pedindo muito o glitch solo e na verdade esse é um glitch solo ainda para vender sem espera, é um glitch para duplicar carro daí você vai duplicar carro e vai vender sem espera, o glitch funciona tanto solo como com a ajuda de um amigo a parte solo vai dar um pouquinho mais de trabalho, muitas vezes vocês não vão conseguir a parte solo porque você vai precisar de uma seção cheia com 24 a 25 players na seção para cima se for com a ajuda de um amigo de 17 para cima funciona, agora solo você vai precisar no mínimo de uns 24 a 25 players beleza galera? Então galera esse glitch é top, esse glitch é top mesmo eu queria deixar todos os créditos aí do glitch ao amigo meu da live aí o Tony ele na verdade ele pegou o glitch de uma forma e adaptou o glitch para conseguir fazer o glitch solo beleza? Esse glitch era um glitch para você fazer com um amigo e ele adaptou o glitch de uma maneira para você conseguir fazer solo e ele me explicou como é que você faz o glitch solo e assim, você fez uma vez o glitch vai durar para sempre, entendeu? você duplicou o carro uma vez ele solo, aí a seção estava com 25 players, a seção pode cair, você pode ficar sozinho na seção que daí você vai continuar duplicando quantas vezes você quiser aconselho vocês aí a achar um carro top aí e já duplicar o carro e já encher todas as garagens que você tem, beleza? outra coisa, para você vender sem espera, eu não vou mostrar no vídeo, mas para você vender sem espera o carro você vai precisar encher uma garagem aí de Karen Rebel ou Alfadio, mas eu aconselho vocês a Karen Rebel que é mais barato aí você substitui pela Karen Rebel, aí o que acontece, vocês podem poder vender o carro sem tempo de espera tipo vender 10 carros sem tempo de espera, se vocês não fizer isso, se vocês simplesmente colocar na garagem vocês vão ter que esperar isso 45 minutos, beleza galera? então galera, não se esqueça de deixar aquele like maroto aí para ajudar, porque esses vídeos dão muito trabalho para você conseguir, beleza? e se não for inscrito no canal, se inscreva, compartilha o vídeo aí para ajudar na divulgação e do mais é isso, vamos ao glitch aí então então, vocês tem que arrancar a porta do carro, igual eu estou fazendo aqui, né? esse é um glitch adaptado, era igual aquele outro glitch, só que ele foi readaptado aí, né? beleza? assim que você arrancou a porta do carro, você entra na... você coloca ela do lado do círculo azul entra e sai da garagem e entra no carro de novo, no caso você para aqui perto do círculo, né? sai em cima do círculo aqui, ó sai em cima dele, não deu certo, mas da próxima dá certo você sai e... entra na garagem e sai beleza? aí entrou na garagem, aí sai de novo, pega o carro e vai para Los Santos para fazer já aproveita, pede uma missão para o Simion, porque você vai precisar de uma missão para o Simion, né? aí saiu da garagem, entrou no carro, é só ir para Los Santos para fazer e galera, vocês vão precisar atuar o carro, né? então para não perder dinheiro o que vocês fazem? vocês pegam o carro, vai lá, duplica, faz o processo de duplicar o carro assim que você duplicou o carro você pega o carro que foi duplicado, entra na garagem e coloca rastreador sai para fora, aí você viu que o carro continua lá, o carro matriz aí você pega, pega o carro matriz, entra e tu no carro matriz só para ter certeza para você não perder dinheiro assim que você chegar na Los Santos, você entra com o carro igual eu estou entrando aqui, apenas entra e sai aperta B já de rapidão para sair não troca nada da primeira vez beleza? aí você sai para daí fazer o processo o seguinte então pessoal, depois que você fez o processo ali de entrar e sair com o carro sem consertar você vem aqui, abre a garagem, espera abrir assim que ela abrir, eu apertei antes aqui, mas tem que ser lá dentro você aperta duas vezes e start aí você vai ver que vai bugar, você vai poder andar com o carro dentro da garagem aí você afasta o carro ali e deixa metade dele para fora e metade dele para dentro, beleza? aí você pega, abre a missão dos simios entendeu? aí você vai abrir a missão do simio aí você seleciona a missão do simio, né? que você pediu lá atrás aí assim que abre a missão você confirma com A o carro tem que estar desse jeito, metade para fora e metade para dentro aí vai abrir a missão assim que abre a missão não precisa ser tão rápido você dá um tempinho e já aperta B e A para sair agora aqui você tem que ser rápido assim que dá a resposta você entra rapidamente no carro e vai ver que aperta para a direita aí na setinha para a direita para você entrar na Los Santos aqui você vai trocar a placa e a placa e a cor, beleza? a placa e a pintura põe os mais baratos aí eu troco os dois para o carro para garantir que o carro vai ficar lá fora você saiu com o carro aí você vai rodar a câmera lentamente e você vai ver, olha lá já deu respawn ali no outro carro, beleza? aquele lá é a cópia e esse aqui é o original aí o que você faz? você vem aqui e dá uma batida nesse carro aqui e deixa ele aqui, beleza? deixa ele aqui para ele não sumir na hora que você entrar lá dentro beleza? aí você sai daqui entra no carro e vai lá e põe seguro e rastreador só rastreador, não precisa ser seguro para mandar ele para a garagem se você for fazer aquele esquema de vender o carro sem tempo de espera você vai ter que substituir ele lá na garagem que você está com as cara em Rebel e lembrando que você vai ter que ter todas as suas garagens cheias não é somente a garagem que está a cara em Rebel para poder vender sem tempo de espera senão não dá a opção de você substituir dá a opção de trocar o carro da garagem beleza? colocou o rastreador, o carro já é seu beleza? eu coloquei seguro nesse aqui, mas não precisa só coloquei porque tinha uns players aqui vai que eles, né? eles pegam o carro aí, destroem e eu já fico sem o carro só com o rastreador eu perco o carro beleza? aqui vocês vão ver, olha o outro carro está ali vou repetir o glitch de novo para vocês verem que o carro não some beleza? é só pegar e fazer o mesmo processo e lembrando galera esse carro já está tunado vocês fazem com o carro normal de rua beleza? aí depois que vocês fizerem com o carro de rua vocês entram colocam o rastreador num carro de rua e saem para fora para ver se não sumiu o carro cópia o carro matriz beleza? para não perder dinheiro aí aí beleza, entrou apertou duas vezes start vai bugar aquele símbolo da Los Santos ali igual na oficina lá da sede aí o que você vai fazer? abre a missão do Simios pelo celular abriu a missão do Simios confirma com A beleza? confirmou com A ou com X aí no PS4 confirmou com A vai entrar na missão aí você sai da missão com B e A né? assim que a missão não precisa ser aquela correr você precisa ser um pouco rápido depois que você sair da missão abre a missão aí ó pode dar um tempinho B e A saiu da missão entra rapidamente no carro e aperta a direcional para a esquerda para você para a direita né? para você ir direto para Los Santos tá? não acelera o carro aperta a direcional para a direita aí você vai aparecer aqui ó meio bugado aí você vai e troca conserta o carro troca placa e troca a cor beleza? trocou isso aí você vai sair lá fora você vai ver que o carro vai estar lá beleza? aí você pode vender sem tempo de espera se você estiver substituindo pela Karen Rebel ou você pode vender de 45 em 45 minutos cada carro olha já deu respawn aqui agora eu vou ali né? bato o carro matriz lá naquele canto ali de novo né? para ele para ter certeza que ele não vai sumir lembrando galera se tiver um player aqui na sessão você não consegue fazer o carro não dá respawn beleza? e se você for fazer com um amigo seu amigo tem que estar lá em cima assim que você dá respawn no carro aí você pede para o seu amigo vim e pegar o carro o carro matriz de você e você vai lá e pega o carro cópia e coloca seguro e rastreador igual eu vou fazer nesse beleza? então pessoal só para recapitular aí você for fazer com um amigo o que você faz? o seu amigo fica lá em cima aí você faz esse processo aqui assim que o carro duplicar você pega e e chama o seu amigo aí o seu amigo vai vir seu amigo vai entrar nesse carro que você está você vai pegar o carro cópia vai vender vai entrar lá e colocar seguro e rastreador o processo é o mesmo desse aí você entra e coloca seguro e rastreador só rastreador no caso né? não precisa de seguro se quiser colocar seguro coloque mas é é vocês que sabem e o seu amigo aí você sai o carro não vai sumir e você pega e duplica o carro beleza? mas se você tiver com a seção cheia igual essa minha que estava com mais de 24 você vai conseguir fazer tranquilo ele solo se não conseguir fazer solo chama o amigo aí o amigo dá uma mão pra você beleza? então galera o vídeo era esse espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até mais